Em meio a tantas dúvidas, uma certeza nos faz acreditar no futuro. Ser o jornal que representa o povo do Amazonas. A cada matéria, a cada acontecimento, nós estamos lá. Apurando, acompanhando, investigando para levar até o leitor fatos, verdades e oportunidades. Um compromisso de um jornal que se orgulha em bater no peito e dizer Eu sou do Amazonas. Jornal Amazonas em Tempo. Feliz do Estado que tem uma gente como a nossa. Feliz da gente que tem um Estado como este. Feliz do Estado.